Ellen Roche sensualiza em fotos só de lingerie, seu corpo impressiona! Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Ellen Roche esbanjou sensualidade nas redes sociais ao relembrar um ensaio fotográfico só de lingerie e encantou seus seguidores com um clique ousado. A musa apareceu usando apenas calcinhas sutiã brancos enquanto caprichava no carão na hora da foto. Na imagem, ela deixou à mostra seu decote poderoso e a barriga sarada. Inclusive, ela foi muito elogiada pelos fãs nos comentários do post. Deusa do mundo, disse um internauta. Linda como sempre, bela como nunca, declarou outro. Espetáculo, escreveu mais um. O que vocês acharam da foto postada por Ellen Roche e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!